Quem tem hernia de disco pode trabalhar? Isso irá depender de uma série de fatores sobre os quais falaremos após a vinheta. São muito comuns os casos de hernia de disco. Essa é uma doença que atinge 15% da população global, segundo o registro da Organização Mundial da Saúde. E os mais afetados estão inseridos justamente dentro do perfil considerado produtivo, na faixa etária que vai dos 25 aos 45 anos. Grande parte dessas pessoas, mesmo com essa condição clínica, levam uma vida normal. Estudos de prevalência apontam que mais de 60% dos diagnósticos de hernia de disco visualizado em exames de imagem são assintomáticos. Ou seja, a pessoa pode ter a doença e não sentir nada, nem mesmo dor. No entanto, uma outra parcela da população, que não é pequena, sofre bastante com dores e outros sintomas. No Brasil, de acordo com o levantamento do INSS, a hernia de disco é a terceira causa de aposentadoria precoce. E o segundo principal motivo dos afastamentos do trabalho, ficando atrás apenas das doenças cardíacas. São mais de 6 milhões de brasileiros que sofrem com essa doença e ficam impedidos de trabalhar. Mas é importante que você entenda o que é a hernia de disco, como identificá-la e como é possível evitar que ela atrapalhe seus planos profissionais. Os discos intervertebrais são pequenas estruturas cartilaginosas da coluna vertebral. Uma espécie de amortecedor que fica entre as vértebras para evitar que os ossos encostem uns nos outros. Eles são localizados por toda a extensão da coluna, separando as vértebras. A hernia ocorre quando há desidratação do disco, que está entre as vértebras da nossa coluna, causando o rompimento da camada externa do disco e fazendo com que parte do seu contúdio central seja expelida. Isso provoca o deslocamento do disco, seguido de compressão dos nervos da coluna, causando dor. A dor causada pela hernia geralmente se dá na região lombar ou cervical. E irradia para as pernas, mas ela pode ocorrer em outras regiões da coluna, como a torácica, sacral e a coxígia. Os sintomas mais comuns de hernia de disco, além da dor irradiada para os membros superiores ou inferiores, são sensação de fraqueza nas pernas por atingir raiz nervosa da musculatura, sensação de formigamento, sensação de queimadura irradiada para outras partes do corpo, parestesia ou desestesias, dificuldade em elevar a parte anterior do pé, dor ao longo do trajeto do nervo ciático, coluna, nádega, coxa e perna. O risco de ficar incapacitado por causa de uma hernia de disco é muito baixo. Apesar de ainda não haver cura para essa doença, hoje em dia, ser diagnosticado com hernia de disco não significa que terá de sofrer para sempre. Quem tem hernia de disco, no geral, pode trabalhar normalmente. Apenas em alguns casos mais graves, como na hernia de disco sequestrada, pode haver uma situação incapacitante. Nesse tipo de hernia, há o rompimento da parede de disco intervertebral, causando o vazamento do líquido gelatinoso para dentro do canal medular. Esse líquido, que tem propriedades ácidas, pressiona a raiz nervosa, provocando compressão, inflamação e uma dor tão intensa que, em muitos casos, chega a ser insuportável. Apesar da gravidade, estudos mostram regressão em 96% dos casos de hernia sequestrada. É muito importante ressaltar que, se o indivíduo sente dor severa e limitações dos movimentos, precisa buscar ajuda especializada para ter o diagnóstico correto o mais rápido possível e iniciar o tratamento com medicamentos e terapias. O protocolo de tratamento moderno para as dores de hernia de disco consiste basicamente em sessão de acupuntura, RPG, fisioterapia e osteopatia. A aplicação de massagens e técnicas de alongamento, que mexem as articulações, músculos e nervos, também alivia a dor e melhora a mobilidade do corpo. A adoção de uma vida saudável, com boa alimentação e exercícios físicos regulares, aliada ao tratamento já indicados, ajuda o corpo na recuperação, proporcionando fortalecimento muscular e flexibilidade. Assim mesmo com hernia de disco, você terá uma vida normal, podendo trabalhar sem o desconforto da dor. Por hoje é só. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. E não esqueça de se inscrever no nosso canal para receber notificações sobre novos conteúdos. Até a próxima.